e olha só meus amigos que acompanham aqui os bastidores Chico Museu lembra que a gente trouxe essas pés aqui que são os pés onde estava montado o engenho aí depois que chega que chegou aqui for olhar mexe vira e vira e mexe que foram perceber que tem uma abelha aqui dentro que é abelha mosquito que não é que é tão raro assim acontece que para achar ela a gente tem que estar sentado concentrado e olhando que você vai perceber que tá saindo ali as mosquinhas que são os mosquitos e aí qual a ideia transferir ele para uma caixa o Tony tá fazendo todo o ritual para ser de mesa tapete cadeira é régua para ser também sabe de que de para medir né o Tony segue rigorosamente os métodos e tá certo porque se um dia errar não foi por falta de métodos né eu acho porque sobrou os métodos a família bem bem sossegadinha ainda nem para perceber eu mesmo não percebi foi o que trouxe as peças arranquei jogar dentro do carro trouxeram para cá gente olha só é a peça do engenho então qual é a ideia vamos transferir para melhor cuidar dela e assim quem sabe depois até multiplicar e tem mais família aí lembrando que nem todas as abelhas que você prende que você transfere elas ficam na caixa delas vão embora porque é o custo da natureza né para poder também ter a natureza enfim de vez mais quanto não vai embora é o Tony tá desacupando todo ali o cenário vai fazer outro cenário e aí foi tirado esse escandeio aqui gente para substituir esse daqui porque esse daqui já estão por exemplo além da abelha que a gente vai tirar e também ele já tá todo comprometido aqui ó aí tem que fazer um serviço para durar pelo menos mais 20 anos aqui que o chico museu vai estar com 60 anos aquela idade é daqui a 20 anos e tu chaguinha 57 57 deixa eu olhar você que 57 anos de idade a gente é como você lidar é como é saber você lidar com a velhice né é verdade muitas pessoas estão envelhecendo com a mente jovem então isso é mais importante já tem gente jovem com a mente de um idoso então esse vai ter problema na velhice porque ele é novo já tá com problema de velhice já tá a mente muito sei lá etc então a velhice é uma questão da aceitação é como você vai lidar com ela se você acha que vai envelhecer e não vai servir para nada você vai deitar numa cama em uma rede vai ficar ali se você acha que que qualquer coisa você possa fazer desfrutar não tem idade levanta da rede levanta da cama e vai passear vai fazer alguma coisa né fica que a dica olha só senhoras e senhores mostrar aqui eu tô aí suas chaves de fendas improvisada acredito que deve ter chave de fenda na casa né tem tem tanta coisa ainda ficou faltando coisa ou seja que é os preparativos gente para tirar ali transferir para cá que as caixinhas antigas né as dos como é que essas caixinhas chamavam antigamente é modelo no leste não não passei nem abrir aqui não só né porque eu não quero mais usar esses metros aqui e essa caixinha para que é se a família for grande ela se não coberta que eu boto ali a certa já lá duas caixas preparada aí trouxe tesoura trouxe retisolar retisolar mostra aqui chaguinho então eu trouxe aqui gente aqui é o separativo tesoura aí aqui tem mais aqui o aspirador de abelha e a faca essa que já está suja de cera de tiúba pronto aí tem outros ingredientes aqui que eu não sei para que não acho que esse aqui é para dar vacina nas abelhas será faz parte do que a motocel já está ali gente é só os preparativos daqui a pouco no outro vídeo você vai ver o momento do tiramento desta abelha mosquito que rende o mel muito saboroso né saboroso é medicinal tudo bem por aí? eu estou rindo aqui se não só mostra os preparativos se não fala logo que era uma abelha ia pensar que não ia tirar o enxame de Europa desse tamanho eu esse preparativo é grande daqui a pouco quem vai buscar roupa de proteção e fone de ouvido da nuvem é gente aquela velha história vai tirar uma abelha pequena siga os mesmos métodos de quem vai tirar uma abelha grande para depois que no meio da casa aberta ah eu podia ter feito isso aqui e às vezes até perde até perde olha só esse serve aqui a gente vai usar esse sistema aqui a gente pode estar olhando ela todo dia se quiser não tem problema isso é muito legal essa aqui você olha ela trabalhando gente é uma oportunidade de você ver ela dentro da casa caso contrário você só vê só ela na entrada e saída ali tá certo meus amigos daqui a pouco tem tem sim tem sim a gente transferindo a abelha achei que nesse vídeo aqui mas nos preparativos nos preparativos aqui eita vamos começar a partir lá pronto acompanhe o vídeo daqui a pouco tá certo pronto tchau tchau tchau